E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família Sorriso, né? A família de Dona Ângela. A família que está no abrigo, né? Sendo acompanhada pelo Eliseu Silva TV. Pessoal, que família feliz, né? Alegre. Eles não se intimidam com problemas, não. Eles passam por cima. Quanta alegria, né? Dona Ângela canta com tanta força. Apesar de reclamar das doenças, dos probleminhas que sente. Mas está ali louvando o nome do Senhor. Olha a diferença das pessoas que a gente sabe que... Ora Deus, que tem experiência com Deus. Então, a Dona Ângela, pessoal, ficou muito feliz quando Eliseu disse que já conseguiu mais de cinco mil reais. Seis mil reais, né? E Eliseu chega e fala, o que nós vamos fazer com cinco mil reais? Tão pouco, né pessoal? Muito pouco. Mas a Dona Ângela tem uma fé gigante, né? A fé dela é do tamanho de um grão de mostarda. E ela disse o que, pessoal? Que vai comprar uma casa por cinco mil reais. E eu afirmo que isso vai acontecer e que isso é possível. Você sabia que tem pessoas que tem tantas coisas? Tem tanto? Tem gente que não tem nada, não é verdade? Tem gente que não sabe nem o que vai fazer com determinada coisa. Tem gente que pra ele tirar ali uma casa, uma casinha. De repente aquela casa está lá até abandonada. De repente está pedindo, fazendo um favor pra alguém assumir aquilo lá pra ele. Eu acredito que Dona Ana, Dona Ângela, é aquela pessoa que vai ser beneficiada com uma casa nesse sentido. Eu estou torcendo por ela. Aquela família tão grande que estava tão maltratada, né pessoal? Debaixo ali, né? Do céu. Deitava ali, viu o céu. Andava, viu o céu. Naquela lama. Por pior que seja naquele abrigo, a condição que eles estavam vivendo, só pela misericórdia de Deus. E a gente sabe que pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, que têm experiência com Deus, ah, ele não nasceu poder viver desse jeito, não, né? A gente sabe que existem muitos erros nas nossas vidas, mas nós somos aqueles que não são, né? Ainda não tomaram a posição, uma definição diante de Deus. Mas Deus está esperando para que ele possa tomar uma direção para que as coisas possam mudar na vida dele. Porque tem gente que ainda não mudou de vida porque ele não abriu o coração pra Deus. Abre o coração pra Deus, faça propósito com Deus, louva o nome do Senhor que você vai ver a coisa mudar na sua vida. E eu vejo, pessoal, que breve, breve, Dona Ângela vai estar dentro daquela casinha dela. A gente sabe, pessoal, que por mais dificuldades, por mais problemas de saúde que a Dona Ângela esteja envolvida, ela não quer ser pesada a ninguém, ela só quer o forno dela, né? O micro-ondas, aliás, é o forno, para poder fazer as pizzas, lasanha, porque ela quer vender os produtos, aquilo que ela sabe fazer. Ela só precisa que alguém ajude ela a comprar o material para ela poder dar início na vida dela. Dona Ana é uma mulher batalhadora, tem muitos filhos, mas também tem muita coragem. Tem a Aline, né? Acho que é a Aline mesmo. Uma pessoa que está ali disposta para colaborar com a mãe, disposta para ajudar a mãe em tudo ali. Então, eu acredito, pessoal, que aquela família está passando dificuldade, porque, aliás, passou por dificuldades até agora. Mas eu creio que agora, com essa chegada do Eliseu, a coisa vai mudar na vida dessa família. Porque é uma família que a gente sabe que está lutando. Há tem filhos que estão trabalhando fora, né? Cuidando para poder levar alguma coisa para casa, sustento para casa. E eu tenho certeza que, breve, breve, pessoal, muita coisa vai mudar na vida dessa família. Aquelas crianças precisam de escola, né? Então, precisa de alguém dar o primeiro empurrão ali, para que eles possam saber o que vai fazer da vida deles. E eu tenho certeza que, com essa chegada do Eliseu, as coisas vão mudar na vida da Dona Ângela, na vida da Aline. Eu acho que é Aline mesmo o nome dela. Então, e aquelas crianças vão estar bem encaminhadas, com a escola, porque precisa, pessoal. É um pessoal esperto, né? Porque a gente sabe que todas as pessoas que estão ali, que têm uma igreja, que têm um acompanhamento. Embora a gente saiba que esse pastor dela poderia ter feito alguma coisa e não fez nada por ela, né? Mas não importa, não, porque Deus preparou todas essas coisas. E os anjos de Deus vão trabalhar em favor da vida da Dona Ângela. Esperamos que, em breve, muita coisa venha a acontecer e que Eliseu possa trazer as novidades aqui, que vai acontecer na vida da Dona Ângela. E eu tenho certeza que essa casa dela, de 5 mil reais, ela vai conseguir. Não é que ela vai conseguir uma taperinha, não. Ela vai conseguir uma casa, porque vai aparecer um anjo de Deus para doar uma casa para ela. Essa família precisa de uma bênção. E Deus vai abençoar essa pessoa que fizer isso por ela, né? Vamos torcer aí, pessoal. É o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até! E, no mais, fiquem com Deus e fiquem com Deus.